Estamos aqui novamente para continuar a nossa escalação das nossas seleções tanto da seleção de ações quanto da seleção de fundos imobiliários no primeiro vídeo a gente definiu aí a nossa estratégia ou seja, o sistema tático 433 que é muito utilizado aqui no futebol atualmente e também, na minha humilde opinião é uma boa pedida para uma carteira de investimento que foca para o longo prazo porque essa estratégia aqui é um pouco mais conservadora está aí a estratégia de jogo 433 sendo que a gente definiu ainda no primeiro vídeo o nosso goleiro da seleção de ações no caso aqui a WEG, na minha opinião, é uma baita empresa, super segura no segundo vídeo a gente definiu os nossos zagueiros temos aí a Hipera Pharma, a maior farmacêutica aqui do Brasil em termos de receita líquida temos também o Banco Itaú, a gente já conhece, um dos bancões aqui do país e fizemos a mesma coisa com a nossa seleção de fundos imobiliários o sistema é o mesmo 433, o nosso goleiro é o HGLG11 na minha opinião, um dos fundos imobiliários mais seguros que a gente tem atualmente é um fundo de logística que possui um excelente portfólio e para ajudar aí na nossa defesa temos aí a nossa zaga o KNRI11 que é um fundo imobiliário que tem praticamente metade ali de lajes corporativas e metade de galpões logísticos e o VISC11 que possui exposição aí em diversos shoppings espalhados em vários estados aqui no país lembrando que eu estou montando aqui o nosso time, a nossa seleção de ações e a nossa seleção de fundos imobiliários com a participação de vocês eu dou aqui uma ajustada ou outra mas eu levo muito em consideração a opinião de vocês e hoje, neste vídeo, a gente vai escalar aqui os nossos laterais tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito da nossa seleção de ações e da nossa seleção de fundos imobiliários e se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui faz o seguinte eu vou deixar o link do primeiro e do segundo vídeo dessa série aqui na descrição mas vamos continuar aqui porque eu não gosto de ficar enrolando vou começar com a nossa seleção de ações temos aí o nosso goleiro temos aí os nossos zagueiros e o primeiro convocado para ser o nosso lateral é a Engie a empresa líder em energia renovável aqui no país quando a gente vê aí o seu portfólio na minha opinião ela possui um excelente portfólio temos aqui 76 usinas na sua parte de geração de energia elétrica temos aqui aproximadamente 1.800 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica temos aqui um belo portfólio na sua parte de comercialização de energia elétrica e a empresa ainda possui ali um pezinho em gás natural e soluções energéticas por isso que na minha opinião isso aqui é um baita portfólio fazendo com que a companhia esteja exposta em vários estados aqui no país e um ponto super interessante aqui a respeito da Engie que é uma empresa de geração de energia elétrica é isso aqui a sua estratégia de se tornar uma geradora 100% renovável e considerando o tempo atual que a gente está vivendo isso aqui na minha opinião é bem interessante quanto ao lucro da companhia é uma empresa bem lucrativa ela vem aí todo ano praticamente ano após ano aumentando os seus lucros e quando a gente vê aí a margem líquida da companhia ou seja, quanto sobra para o bolso da companhia como lucro líquido temos aí uma ótima margem que fica em torno de 12% e 23% às vezes até mais então vou jogar aí entre 12% e 30% na minha opinião isso aqui é excelente quanto à dívida da companhia vejamos aí que ela está com a dívida relativamente alta mas o setor de energia elétrica é desse jeito mesmo só que quando a gente pega essa dívida a dívida líquida que é a dívida menos o caixa que a empresa possui e divide pela ebítida vou marcar aqui para a gente ver ebítida nada mais é do que o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização e veja que a dívida líquida dividida pelo ebítida aqui dessa empresa está em 2,4 vezes ou seja, em praticamente 2 anos e meio de resultado operacional aqui da Engie ela já consegue pagar tranquilamente todas as suas dívidas por isso que na minha opinião a Engie é uma ótima pedida para ser a nossa lateral até porque o lateral precisa de energia porque ele vai cobrir ali toda a lateral do campo então temos aí uma ótima empresa de energia no caso aqui a Engie alguns inscritos me falaram a respeito da AESB Brasil e por que eu não coloquei a AESB Brasil e coloquei a Engie? por causa desse motivo aqui temos aí que a AESB também é uma geradora de energia 100% renovável mas quando a gente vê aqui a sua capacidade instalada olha só 4,7 gigawatts e quando a gente compara com a capacidade instalada da Engie olha só temos aí ó 8 mil megawatts ou seja 8 gigawatts então a gente já vê né que tem um portfólio maior além dela ter exposição em transmissão temos aí comercialização temos aí gás natural e também soluções energéticas e só para você ter ideia a AESB possui 12 usinas e 8 complexos de energia eólica e de energia solar totalizando 20 ativos e quando a gente vai ver aí o portfólio da Engie olha só só de geração de energia elétrica ela possui 76 usinas além de possuir todo o restante conforme eu já falei aqui no canal várias vezes o outro ponto que na minha opinião foi bem decisivo foi em relação ao lucro vejamos ó ela diminuiu o lucro tem aí tá subindo novamente tá fazendo ali toda uma reestruturação mas a Engie já tá aqui ó bem consolidada subindo aí o lucro bem bonitinho por isso que na minha opinião eu escolhi a Engie mas a AESB é uma excelente empresa e na minha opinião tem muito potencial de crescimento e voltemos aqui então vamos ver qual foi a segunda empresa escalada pra fazer parte da nossa seleção ficando aqui como lateral e temos a nossa velha Taesa a transmissora aliança de energia elétrica vamos lá entrar no site da Taesa pra gente te passar aqui algumas informações olha só é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de receita anual permitida quanto ao seu portfólio ela possui um excelente portfólio temos aqui 41 concessões com prazo médio e de duração de praticamente 15 anos ela está exposta em 18 estados e também no Distrito Federal através de 14 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica sendo aproximadamente 12 mil quilômetros já construídos e aproximadamente 1.700 quilômetros ainda em construção temos aí também é um dado bem importante que a empresa atualmente é considerada uma das maiores pagadoras da dividendos olha só só de 2006 até 2022 a empresa já pagou mais de 11 bilhões de reais em forma de dividendo o que dá em torno de 10 para 11% por ano isso é uma excelente rentabilidade mas temos que levar uma coisa em consideração aqui a respeito da companhia que é isso aqui a sua dívida líquida dividida pelo EBITDA está em 3,7 vezes e na minha opinião uma dívida líquida sobre o EBITDA falando aqui a respeito da Taesa quando esse número aqui passar de 4 na minha opinião já é uma dívida relativamente alta mas está em 3,7 então na minha opinião é bem tranquilo quer dizer que em torno aí de 3 anos e meio de resultado operacional aqui da Taesa ela já consegue tranquilamente pagar todas as suas dívidas até porque a Taesa é uma empresa bem lucrativa vejamos aí que ela trabalha no segmento de transmissão de energia elétrica e olha só que interessante a sua receita líquida e o seu lucro líquido é quase a mesma coisa isso mostra que quase tudo fica para o bolso da companhia conforme aqui você vai ver aqui a nossa margem cerca de 63 para 64 às vezes um pouquinho menos mas geralmente acima de 50% da receita líquida fica aqui para o bolso dela a tornando bem lucrativo só temos que levar em consideração aqui a respeito da sua dívida que se passar de 4 a sua dívida líquida dividida pelo EBIT passar de 4 na minha opinião é uma dívida já um pouco elevada e me diz aqui nos comentários o que você achou da Engie e da Taesa como as nossas laterais da nossa seleção de ações enquanto você vai comentando eu já vou entrar no assunto a respeito dos fundos imobiliários temos aí o sistema tático 433 o nosso goleiro o HGLG11 os nossos zagueiros o KNRI11 e o VISC11 e um dos laterais escolhidos levei isso aqui em consideração a respeito de um inscrito foi isso aqui o VGHF11 porque é um fundo imobiliário bem versátil conforme você está vendo aqui na tela ele possui exposição em 88 diferentes ativos e esse fundo aqui ele tem uma particularidade que particularmente eu gosto é isso aqui o fundo imobiliário pode se expor a todos esses tipos de ativos temos aqui ações temos aqui sociedade de propósito específico temos aqui fundos de investimento em direito creditório e até mesmo CRI além de outros ativos isso aqui garante uma versalidade bem legal para esse fundo imobiliário para entrar aqui só para te mostrar ele possui exposição em todos esses CRIs ele possui exposição nesses fundos de investimento em direito creditório ele possui exposição em cotas desses fundos imobiliários ele possui exposição nessas ações e possui exposição nesses quatro sociedades de propósito específico colocando aqui a grosso modo ele possui exposição em 64% dos seus recursos em CRI temos aí 5,8% em fundos de investimento em direito creditório temos aí 24,3% em cotas de outros fundos imobiliários e o restante em ações e sociedade de propósito específico quanto ao que esse fundo imobiliário aqui vem pagando nos últimos meses olha só no último ano ele pagou R$1,61 o que dá um dividend yield superior a 17% esse fundo aqui surfou bastante né essa alta aí da inflação essa alta aí do IPCA que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil quanto ao seu preço seu valor patrimonial atualmente R$9,38 mas ele está sendo negociado a R$9,03 ou seja temos aí um desconto de aproximadamente R$0,35 jogando isso em um percentual em torno aí de 4% de desconto na minha opinião o VGHF11 é super interessante para a gente ter aí na nossa lateral da seleção de fundos imobiliários partindo então para o nosso segundo lateral é o nosso velho MXRF11 que atualmente é considerado o maior fundo imobiliário na questão aí de cotistas ele possui mais de meio milhão de cotistas isso na minha opinião é super interessante quanto a sua carteira de investimento ele possui aí CRIs 76% ele possui aí um caixa 2% 15% em cotas de outros fundos imobiliários e uma particularidade dele é que ele possui 7% exposto aí em permutas financeiras ou seja a participação direta no fundo imobiliário na construção de imóveis para depois pegar um dinheiro ele possui participação em meados de 100 ativos todos esses fundos imobiliários que você está vendo passando aí na tela ele possui participação nesse CRIs que você está vendo aí na tela e ele possui participação nessas permutas financeiras que você está vendo passar aí na tela na minha opinião o MXRF11 também é bem versátil por isso que eu acho que vale super a pena ter ele na carteira de investimento ainda mais do jeito que a gente está montando aqui o nosso lateral quanto ao que ele vem pagando olha só no último ano o MXRF11 pagou R$1,22 o que dá um dividend yield de 12,15% também é um excelente dividend yield e quando a gente vê aí o seu preço valor patrimonial atualmente R$10,20 mas ele está sendo negociado a R$10,08 ou seja com desconto de aproximadamente R$12 jogando isso em um percentual temos um desconto de aproximadamente 1% e aí o que achou dos nossos laterais da seleção de fundos imobiliários comenta aqui embaixo eu gosto bastante dessa interação e no próximo vídeo a gente vai escalar esses três carinhas aqui os nossos três meias tanto da seleção de ações quanto da seleção também de fundos imobiliários então atualmente a nossa seleção aqui de fundos imobiliários está dessa forma e a nossa seleção de ações está dessa forma e não sei vocês mas eu tenho curtido bastante fazer vídeo dessa forma é isso ficou por aqui se gostou desse vídeo não se esqueça se inscreva aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse não se esqueça de participar eu gosto bastante dessa sua participação e é isso fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau